Música Já faz há quanto tempo? A gente faz há aproximadamente 7 meses Isso mesmo Nós somos os primeiros alunos do boxe, na verdade A gente já ouvia falar muito de crossfit E quando começou o boxe a construir, a gente ficou maluca Então só esperou abrir para poder fazer a matrícula Eu sempre gostei muito de atividade física E o crossfit para mim foi uma atividade fantástica Quando você interage com as pessoas, os coaches ensinam tudo Não é aquela monotonia de academia E eu estou amando e não pretendo parar mais Então, na minha pesquisa aqui sobre crossfit Eu quero primeiro entender O que é essa modalidade de crossfit? Crossfit é uma modalidade americana Foi criada por Greg Glesman Ele criou isso já faz mais de 15 anos E essa modalidade está crescendo vertiginosamente No mundo todo e principalmente no Brasil Nós somos hoje o terceiro país com mais boxe O maior número de boxe no mundo Ih, você sabe de quanto tempo que esse... Tem 15 anos que iniciou Tem 15 anos que iniciou Mas esse boom aqui no Brasil você acha que... Esse boom vem dando desde uns 3 anos para cá 3 anos Uns 3 anos para cá O que agrada muito para todo mundo, na verdade É assim, o crossfit é uma modalidade inclusiva Então você pode treinar desde criança Existe um crossfit kids, por exemplo Você vai treinar desde criança a pessoas de terceira idade Você vai conseguir atingir atletas de alta performance Com pessoas sedentárias Você consegue atingir todo tipo de público Ah, você falou meu público aí, sedentário Então, na verdade ainda existe muito preconceito como qualquer modalidade O pessoal, o crossfit lesiona, o crossfit é ruim, o crossfit vai machucar Isso vai muito da qualidade do corpo técnico Vai muito da qualidade dos coaches, nós chamamos de coaches não professores aqui Por ser uma modalidade americana até Por exemplo, aqui no nosso box nós trabalhamos com uma média de 4 coaches, 5 coaches na turma O mínimo são 2 coaches por turma Então assim, se você pegar agora há pouco que eu estava tendo uma aula Temos 3 coaches e estávamos com 22 aulas Não, agora eu fiquei feliz Eu vim aqui conhecer e tudo mais, esse desafio Mas eu encontro aqui com a mão coxinha Então, eu encontrei nesse instante um rapaz que era o gordinho do Netflix e hoje ele está... Está seco Está seco Eu estou nessa aí, não sou o gordinho do Netflix Sim, sim Mas sou o maior peitinho do Netflix Somos dois Somos dois E agora, me conte como foi que você ia parar aqui no crossfit? Rapaz, assim, eu sempre pratiquei esportes, sempre pratiquei artes marciais E sempre gostei de praticar esportes assim que levassem ao extremo o corpo A forma física também, né? Não que eu seja totalmente malhado, eu não sou um max steel, uma coisa assim Mas eu tenho um corpo redondado e eu preciso praticar sempre atividade para não poder engordar mais, entendeu? Então, aí o crossfit foi a melhor coisa que existe para mim porque eu já praticava luta Então, Muay Thai, Jiu Jitsu eu sempre pratiquei E o crossfit é um complemento Porque ele agrega tudo, não só a parte aeróbica, anaeróbica Ele treina tudo, o condicionamento físico do corpo completo Daí eu gostei, bicho, porque os caras me falaram É um negócio que mistura ginástica com atividades militares Aí mesmo eu disse, aí, meu sonho sempre foi ser Rambo Eu disse, ah, então vai, passei Rambo, vai ter que vir aqui no crossfit Mas, por exemplo, eu não sou adepto do exercício surpresa Sim, sim Eu não gosto de subir escada Sim, sim, é dois Eu adoro o elevador, cara Elevador, tem musiquinha Ah, gente boa, entendeu? Você solta um pedro todo mundo, cheira Exatamente É uma questão de comunitária Eu não conheço que eu sou preguiçoso Você não vai falar isso para mim? Não, jamais, jamais A coisa comunitária, o calomando É, também E como é que é a adaptação para quem não vem Pessoal que vem da academia, eu não vem pegar nenhum Como é que é a adaptação? Você acha que eu vou como usuário? Não, com certeza, todo mundo consegue fazer Não vou dizer que todos os exercícios de cara você vai conseguir fazer Mas existe o passo a passo, até você chegar, por exemplo, o double under Vamos supor que é um exercício que você usa a corda Você pula e passa a corda duas vezes Mesmo que não tenha corda na sua motora Você tem o passo a passo, você tem os skills Até você chegar naquele exercício Na barra, ninguém consegue fazer barra Mas você usa um elástico Sempre os professores, os coaches aqui, eles utilizam exercícios que façam você chegar até aquele nível, entendeu? Mas assim, quem é um zero à esquerda igual a mim, que nunca conseguiu, não vai para lugar nenhum Mas a mesma coisa, o seu objetivo é ser o novo Leandro Raffum, é isso? Não, não, jamais, jamais Mas quem diria, até metade do talento do cara, né? Porque o cara, todo mundo fala, vai emagrecer, vai ficar ruim e o cara é bom Mas quem nunca treinou o CrossFit, tem vontade de conhecer, pode vir, é maravilhoso Mesmo você que tem aleijado, tem problema no joelho, qualquer coisa, pode vir Porque eu sou cheio de problema, tenho problema no cotovelo, no joelho da arte marcial Então, e aí? E melhorou, eu não consegui agachar, hoje eu consigo fazer agachamento graças ao CrossFit, bicho E os caras me batendo também, os coaches aqui, né? Os caras xingando e tal, mas isso aí faz parte Faz parte, é do incentivo, né? Eu adoro, os caras são demais Você fez o que ela mandou? Então, é... Mais ou menos Mais ou menos isso Eu nunca fui fã de atividade física, né? Na minha verdade, desde a infância, porque eu era muito gordo Então, com um longo tempo... Gosto de sério Gosto Gosto de sério Gosto de sério Gosto de sério Então, é... Essa mudança de filosofia de vida Na verdade, eu aprendi que pra manter o corpo saudável, eu precisava melhorar meu estilo de vida E não fazer dieta, né? Porque na verdade é com a qualidade de vida, com um estilo de vida diferente e ativo É que eu ia conseguir manter a questão do corpo sã Peraí Fala um negócio aí, a dieta Então, você come, um jeito que eu vou viver Não, não, não Eu hoje, eu tenho uma alimentação muito regrada Muito regrada Na verdade, há mais de dois anos que eu venho com uma alimentação minha Pra você ter noção, a gente vem de domingo a domingo praticamente Então, é uma coisa assim, que antes da gente começar as nossas atividades diárias A gente tem que praticar o crossfit pra se sentir bem E depois começar as nossas atividades de dia Vocês são relacionamentos com quanto tempo? Cinco anos Cinco anos Isso Você já malhava ele não Isso Ele era o gordinho do Netflix Exatamente Ele começou a namorar com o gordinho do Netflix Isso E agora ele ficou assim Exatamente, transformei a vida dele Isso mesmo Obrigado 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 mesmo De nada Vamos ver se eu me adaptar a essa vida Vamos lá, você consegue Então assim, a ideia do crossfit não é ser especializada O crossfit não é especializado em nada Ele vai te preparar pra qualquer situação do seu dia a dia Pra qualquer situação da sua vida Seja pra um esporte de alta performance Seja pro seu cotidiano Ou seja, simplesmente pro Elner Simplesmente pro bem-estar Estou bem, estou equilibrado Consigo fazer minhas funções normalmente Beleza, então tá Então lançaram o desafio esses três meses Vamos estar aqui Quero lhe ver Na Quest E vamos ver como é que vai dar no final Quero lhe ver aqui Bem-vindo Tchau Tchau Tchau